Abertura 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 Olha, tu aí que estás a ver este vídeo. De certeza que já tiveste momentos de infelicidade e tiveste quase para desistir. Tens de encontrar ou fazer algo que te motive a seguir em frente, tal como um sonho. Foca-te e luta. Não sejas só mais uma pessoa que anda por aí sem rumo, à espera que tudo te caia do céu. Não. Luta. Trabalha. Persiste. Não desistas. E quando estiveres para desistir, lembre-te do que te motivou para chegar até aqui. Olha-te no espelho e diz, eu vou conseguir. Agora, não fiques a pensar naquilo que não tens, dá valor àquilo que tu tens e que tu próprio conquistaste. Errar? Todos nós erramos. Por isso, levanta-te, ergue a cabeça, olha para ti e segue em frente. Não fiques aí parado nem tentes encontrar culpados. Seja humilde para reconhecer um erro. Aprende com os erros e volte a tentar com mais certeza. O erro é uma forma de ensino poderoso. Só precisa de coragem e determinação para o enfrentar. Sonho? A vida sem sonhos, sejam eles pequenos ou enormes, não tem graça. Por isso, a cada nova conquista, coloca uma nova meta. Ficar parado é enferrujar a alma, o corpo e a mente. A vida sem sonhos. A vida sem sonhos. A vida sem sonhos. A vida sem sonhos. A vida sem ser apenas um erro. Não desistas, nunca deixes sonhar e acreditar nos teus sonhos. Persiste nos teus objetivos, por mais impossíveis que pareçam. Não deixes sonhar, não deixes de acreditar em ti. Nunca desistas, deixes de ser corajoso, luta, acredita. Alcançar os teus objetivos só será possível como o fruto do teu trabalho. Não deixes de ser corajoso, luta, acredita.